Passos já registrou neste ano quase um terço da quantidade de casos de dengue que foram notificados em todo o ano passado. Além da falta de consciência de alguns, a cidade enfrenta uma dificuldade no combate ao mosquito transmissor, a falta de inseticida. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde de Passos, em uma semana a cidade registrou 233 novos casos de prováveis dengue. Ao todo, desde o início do ano, a cidade teve 864 casos. O número representa quase 30% de todos os casos registrados em 2022. Passos ainda enfrenta a mesma situação do ano passado, clima quente e chuvoso, o que contribui para a proliferação do Aedes aegypti. Mas o problema pode piorar, porque o município não tem recebido o inseticida responsável por quebrar o ciclo de transmissão do mosquito. Bruno Teixeira Guimarães, diretor de saúde coletiva do município, disse que o desabastecimento deste inseticida fornecido pelo Estado atrapalha a ação de combate e controle do Aedes aegypti, porque ele controla a população de mosquitos adultos. O inseticida estava entre os mais eficazes para o combate à dengue. Era ele o responsável por quebrar a resistência do mosquito. Com a falta do produto, a medida agora será a aplicação de um novo inseticida adquirido pelo município. Este novo inseticida é um produto 100% natural extraído da planta Piridium. Então, ele não causa nenhuma intoxicação em organismos aquáticos, animais domésticos e nem nas pessoas. A Secretaria de Estado de Saúde informou em nota que o fornecimento de insumos para o controle vetorial do Aedes aegypti é de competência do Ministério da Saúde e que já solicitou o envio do insumo. Já o Ministério da Saúde informou que, no último ano, enviou para Minas Gerais mais de 37 mil litros do inseticida para o controle do mosquito, além de outros insumos e que novas remessas do inseticida deverão ser distribuídas aos Estados conforme as solicitações realizadas.